Música Ai, finalmente, Daenerys, conseguimos a comida A gente precisa replantar pra poder... Aqui, ó, vamos fazer isso aqui, ó Onde? Eu tava pensando já em alimentar as vaquinhas, coitadas Não! Não? Não! Por que não? Porque elas são a nossa única fonte de alimento segura Ué, mas mesmo assim... Não sei, tá, tá bom, tá bom, desculpa Tá, planta... O que você pegou? O que você trouxe? Eu peguei cenoura, batata e trigo Tá, então a gente precisa... De uma enxada De uma enxada, tá Será que tem enxada no seu lugar? Caramba, o problema é que não faz nem muito... Ah, Daenerys Nossa, elas tão ficando muito magras Ai, ai... Eu não queria que nossos pais tivessem ido embora Você sabe que se a gente... Se a gente... Se a gente for contaminado Ah, eu não sei A gente precisa pensar Quanto tempo mesmo que foi aquela explosão? Ah, eu não sei Foi tudo tão rápido É porque o... Meu pai e minha mãe, eles saíram pra caçar Hum Eu já não me recordo se foi... Pera Aenerys, será que meus pais morreram? Hum... Faz quanto tempo que eles não voltam? Sai Seu pai e sua mãe também Eles foram... Eles foram comprar coisas no mercador lá Ah, mas você sabe que é longe Que o caminho, às vezes Sei lá, pode ter Ursos e lobos Não, sim, eu sei que é longe Mas mesmo assim Houve uma explosão gigante E eles foram atrás disso, certo? É Só que houve outras explosões depois E já fazem meses Não Acho que daqui a pouco eles podem voltar Caramba Onde tem inchada nesse lugar? Eu não sei Mas eu sei fazer uma Ah não Deve ter aqui Aqui, ó Tem... Aqui Eu preciso só de madeira Vou ali na frente do castelo Pegar madeira Cuidado Tudo bem Mas... Você sabe Plantar? Não, você sabe Eu sei Você tá doida Vai, vai Que você não sabe Não Ah, legal Você acha que se eu não soubesse Eu já não teria? Ah, meu Deus Que barulho é esse? Ah, eu sou um filhote De... De um viado Tá bem Calma Ah, nossas aquinhas comem trigo, né? Mas a gente não pode alimentar... Elas vão morrer de fome, Denérsia Eu sei Eu sei Mas é melhor elas morrerem de fome Do que morrerem contaminadas Mas a gente precisa do leite dela Fecha o portão Pera, o portão ia fechar, Denérsia Não, esse fecha é esse Ah Ué, por que não tem um botão lá também? Não sei Ah, cadê? Ah... Acho que é possível Ué, não tem? O que? Eu preciso de uma mesa pra trabalhar, ué Tem lugar nenhum pra você acertar uma mesa Trabalha no chão mesmo Aqui, ó Ah, verdade, aí Fanny, isso aqui tem graveto, tá? Ah, jura? É, juro Bom, mesmo assim Toma Eu não sei plantar Você não sabe plantar Que homem é você? Eu sou o homem que sabe caçar Mas a gente não pode caçar Meu Deus Belo marido que me arrumava É, não vem não que eu não escolhi isso, tá bom? É E é muito menos, né? Vai, planta Isso é batata? É Eu acho que a gente precisa de água também, né? Precisa? Lógico Será que se eu fizer xixi, dá certo? Que nojo! Ué? Além de contaminação, você quer... Ah, tem uns baldes aqui dentro Aqui Você quer que a gente fique doente? Ah, não Aqui é a comida Ah, Fanny Você vai pegar um pouco de comida Cuidado, hein? Não vai comer tudo Tá, aqui não tem nada que dá pra gente alimentar nossas vaquinhas Ah, eu nunca sei onde é os quartos desse lugar Como assim, Zé? Faz anos já Um ano mais ou menos Acho que a gente tá morrendo aqui já Mas aqui não é lugar que eu Que eu costumava ficar passeando, né? Onde você tá? Na torre 2 Ué Au Ah, olha só onde eu saí O que que tá fazendo? Eu tô procurando baldes Eu tenho certeza que eu vi baldes aqui em algum lugar Ai, ai Nossa, olha o que que eu encontrei O que? Vê aqui Oh, nunca tinha vindo nessa parte do castelo Os calabouços Caramba, prisões Que legal Será que tem algum prisioneiro aqui, hein? Acho que não, né? Minha família não era muito de brigas, não Isso aí devia ser pra última hora É Ahn Bom, eu vou fazer um balde aqui, vai, Daenerys Você não sabe onde ficar nada Não, eu Não, tem um quarto aqui cheio de balde Me ajuda a achar Não, eu já fiz já Ah, você não pode gastar os recursos que a gente tem Vai que a gente precisa disso depois Você estragou a fonte É água Ah, por que que você fez isso? Tem água lá fora Contaminada Eu acho Ah, e essas batatas não estão contaminadas não, né? Não sei Tá ouvindo isso? Nossa, os urs com fome? É Ei Será que tem peixe ainda? Não, pera, pera, pera Eu escutei o rugido de um lobo Ahn Escuta, escuta Eu tô ouvindo A gente precisa subir Vem, vamos subir Vai que eles escalam Vai que eles escalam O muro É, vamos dormir Vamos deixar essa plantação aí Vamos ver quanto tempo isso demora Não, eu vou subir lá Subir aonde? Cara, esse paridão é de machona Ele é lindo Cuidado pra não cair Caramba Nossa, olha como ele é lindo A gente podia salvar ele É, eu acho que a gente podia Mas será que ele não é agressivo? Lógico que ele é, né? Ele é uma selvagem Então tá, vamos Vamos tentar salvar ele então Vamos, Zeneres Vamos lá, salvar esse lobo Vamos, mas toma cuidado Toma, leva essa espada aqui Ok, obrigado Eu vou levar minha lança Tá Mas toma cuidado com ele, hein? A gente não sabe se ele tá contaminado ou não A gente tem que Ui Que isso? Ai Não sei, são arquivos É um homem da vila, é um homem da vila Ai, que isso, que isso? Eita Meu, Zeneres Não, não Por que a gente tá fazendo isso? Tá, vamos, corre pelo outro lado Pelo outro lado Corre, corre, corre Caramba, agora eu entendi Porque os caras da vila sempre... Que que isso? São homens verdes Zeneres, você tá bem? Tô Vamos Tô ficando resfriada Ai Ai Calma, calma Que que isso? Ai meu Deus João, socorro Eles correm Atrás de você Atrás de você, Daeneres Ah Olha o lobo ali Calma, tem mais deles ainda Vamos matar ele Ai Pronto, vamos Lobinho Lobinho Vem aqui com o pai, vem Eu tenho um pedaço de carne Ih, acho que ele quer a carne Ai Ele te mordeu Ai, ele me mordeu Ai, ele me mordeu também Não Não Vambora, Daeneres Desse lugar Esse mundo não é mais como nós achávamos que era Ai A minha perna Ele me mordeu no braço Vamos, Daeneres Ai, eu tô meio tonto Fechei os portões Ai Vem, Daeneres Corre Ai Vamos Ai Fechei tudo Ai, acho que a gente teve uma péssima ideia Eu também acho Ai, aquele lobo morde forte Acho que eu tô sangrando Ai, minha perna tá doendo Vem pra cama Vem Nossa, tô enjoado As coisas tão ficando meio A gente precisa de um remédio De um De algum desinflamatório Daeneres Acho que se eu Tá mordido do lobo Tá causando coisas Aeneres Ai Eu tô meio Eu acho que eu tô perdendo muito sangue Acho que eu vou Aeneres Tchau 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 Tchau.